Música Lucas, poderia explicar um pouquinho pra nós como é que funciona essa questão da festa das sementes? Como que o pessoal traz aqui as suas sementes, é isso? E como que leva, enfim, de onde surgiu essa ideia, enfim, você poderia contar um pouquinho pra nós aí Lucas? Então esse trabalho surgiu através da Acessuar, lá no ano de 2000, por volta de 2002 a 2004, as primeiras conversas, as primeiras festas das sementes que aconteceram na região. E hoje nós estamos na 19ª edição da festa regional das sementes, tendo em conta aí que nos anos de pandemia não foi possível realizar. Então essa é a 19ª edição. Hoje é realizada pelo Fórum Regional das Organizações e Movimentos Populares do Campo e da Cidade e reúne agricultores de toda a região sudoeste do estado do Paraná, onde esses agricultores trazem as suas sementes crioulas pra cá, sementes de qualidade, né, ainda cultivadas pela família. E essas sementes são distribuídas nas mesas, conforme vocês já observaram nos vídeos. E agora na parte da tarde é feita a distribuição. Então a festa tem como característica não fazer venda de sementes, e sim a partilha. Tudo aquilo que é produzido é trazido pra cá e feito a partilha com outras famílias pra que também possam levar pras suas propriedades aquilo que ainda não tem e gostariam de estar produzindo, com o compromisso de na festa do ano seguinte trazer também uma quantidade pra doação e pra esse momento da partilha. Então, Lucas, só pro pessoal que tá nos assistindo, a Acessuária é uma organização no governamental que tem como função? Isso, a Acessuária já tá indo pros seus 60 anos aqui de história na região sudoeste do estado do Paraná, tem atuação principalmente na região, mas é uma organização conhecida a nível de Brasil e fora dele também. Então trabalha aí com a questão da educação do campo, com a formação política e um trabalho muito forte com a agroecologia, que inclusive é uma das ações aqui hoje fortemente presente nesta ação da Festa Regional das Sementes. Você saberia me dizer mais ou menos quantas variedades nós temos aqui de produtos ou de sementes, enfim, que não são só sementes também, são mudas e outras coisas mais aí? Isso, então nós consideramos, vocês puderam observar aqui, que tem ovos de galinha também, os ovos de galinha a gente considera como uma semente, né? Tudo aquilo que tem, que pode ser replicado, que pode ser reproduzido, a gente considera como semente. Então as ramas de mandioca, as canas de açúcar, as mudas de árvore que estão aqui, tudo isso é considerado sementes. Hoje é difícil até a gente dizer assim um número aproximado de sementes que tem aqui, porque a diversidade é muito grande. Então é difícil até a gente fazer esse controle da quantidade de variedades e qualidades de sementes que está exposto aqui hoje e também para a partilha nesse momento da tarde. E aqui nesse espaço, como é que vocês organizaram aqui, como é que vocês distribuíram essas bancadas aí, elas estão organizadas de que forma, tem alguma regra, alguma coisa nesse sentido aí? Então, para facilitar, tem um grupo grande de pessoas, das organizações que participam, que ajudam com toda a parte da estrutura, com toda a parte aqui de organização. E a gente separou aqui, tentou separar pelo menos as bancas, algumas de feijão, de milho, de adubação verde, de pipoca, de leguminosas, de frutas, verduras, enfim. Diversificado, né? Distribuído dessa forma para facilitar que as pessoas que venham aqui também... Tem aquelas pessoas que vêm e gostariam de pegar várias sementes. Nem aquela pessoa, isso. E tem aquela pessoa que vem também e gostaria de pegar apenas uma semente de hortaliça. Então, essa pessoa pode se dirigir diretamente à banca das hortaliças. Aquela pessoa que gostaria de pegar somente uma semente de feijão, pode se dirigir diretamente à banca onde estão os feijões. E a gente sempre pede para que as pessoas tenham a consciência do limite também. Levar apenas aquilo que, de fato, vão conseguir plantar, vão conseguir reproduzir e trazer no ano seguinte. Às vezes, acaba levando uma quantidade muito grande e acaba não conseguindo plantar, não conseguindo fazer com que as sementes se multipliquem. Então, é uma questão de consciência que a gente pede para as pessoas levarem aqui onde, de fato, vão conseguir preservá-la na sua propriedade. Na verdade, o objetivo principal desse evento é replicar essa questão das sementes. Então, fugiu um pouquinho da questão das grandes corporações que acabam ou que acabaram se apropriando de alguns saberes populares. E essa festa, ela vem quebrar com esse paradigma aí, Lucas? Isso, exatamente. Então, o objetivo desse é replicar as sementes crioulas e, com isso, garantir uma alimentação saudável. Com isso, garantir que essas sementes possam frutificar nas propriedades e gerar, de fato, uma alimentação saudável para as pessoas. As sementes que estão aqui são livres de qualquer tipo de agrotóxico, livres de qualquer tipo de transgenia, o que garante uma qualidade muito grande depois para as pessoas que estarão consumindo os alimentos produzidos com essas sementes aqui expostas. Essas sementes, Lucas. Então, tem, provavelmente, deve ter alguém que seja, alguém que acaba guardando, protegendo, cuidando dessas sementes aí? Isso, então, tem, aqui são diversos, diversos produtores, mas tem algumas pessoas que são consideradas guardiões de sementes. Então, um grupo já existente, agora, através de um trabalho da assessuar, do CAPA, as organizações aí, estão também criando, digamos assim, um outro grupo de pessoas que estarão se dedicando a ser guardiões dessas sementes, garantindo que todos os anos a gente possa ter essa diversidade maravilhosa que a gente está vendo nesse dia de hoje. Na verdade, são várias organizações que são envolvidas e o objetivo é que essas sementes possam ser replicadas ao maior número de pessoas possível também. Isso, exatamente. Então, são organizações não apenas da agricultura, não apenas do campo, são organizações do campo e da cidade que têm um objetivo em comum, que é a luta pela garantia dos direitos dos trabalhadores e a luta pela garantia da soberania alimentar, que também é o alvo da discussão dessa festa das sementes. Tudo isso aqui é voltado para pequena propriedade, também acho que é uma forma de demonstrar que a agricultura familiar ela tem uma importância muito grande, infelizmente não reconhecida principalmente pelos órgãos governamentais. Acredito eu que a agricultura familiar seja deficitária na questão de financiamento, na questão de custeio, crédito, enfim, todas as linhas que com certeza possibilitariam um crescimento maior, que falta um pouquinho de incentivo governamental. Isso, exatamente. Então, aqui as pessoas que participam aqui são todos agricultores e agricultoras familiares. E a gente sabe, não sou eu que estou dizendo, os números mostram, as pesquisas mostram que cerca de 70% dos alimentos que vai na mesa do consumidor no dia a dia é produzido pelo pequeno produtor, o pequeno agricultor que se esforça com a sua mão de obra familiar no dia a dia para garantir uma alimentação saudável à população. E sim, muitas vezes é discriminado, falta muito incentivo para a agricultura familiar, por mais que tenhamos políticas públicas hoje novamente voltadas à agricultura familiar, ainda há muito a avançar para que nós possamos garantir a permanência desses agricultores no campo, a sucessão desses agricultores também, que é algo fundamental para que nós tenhamos aí uma produção de alimentos cada vez mais forte. Lucas, outra questão aí que eu acho que é interessante a gente estar destacando, a gente percebe que com o passar, com o passar do tempo, a gente vai tendo uma quantidade menor de pessoas, não sei se seria a vontade, com interesse, ou qual é o interesse, de repente seja isso, interesse de estar no campo, de estar produzindo alimentos. O que será que seria possível? Essas organizações, elas têm feito algum movimento, alguma, tem alguma movimentação para que isso seja revertido? O que seria necessário para que isso acontecesse, para que a gente tivéssemos um número, de repente, de jovens com vontade de ir lá para o campo dos alimentos? É, isso de fato hoje é algo que nos preocupa bastante, enquanto organizações aqui da região do Sudoeste, acredito que todas as organizações do nosso país, também voltadas à agricultura, principalmente à agricultura familiar, tenham essa preocupação. Eu acho que essa, digamos, falta de interesse se dá justamente pela falta de incentivo de políticas públicas que garantam uma renda satisfatória para os nossos jovens, para os nossos agricultores. E sim, nossas organizações têm feito um trabalho muito grande, cobrado principalmente dos parlamentares a nível do Estado, a nível de país, para que se possa ter políticas públicas que garantam a permanência dessas pessoas no campo. Elas podem ter o amor por aquilo que fazem, mas elas precisam ter uma renda também para que garanta. E além dessa renda, é preciso também uma garantia. As grandes produções, elas têm uma garantia, as produções de médio porte também, uma garantia de financiamento de proagro. O que a pequena agricultura, a agricultura, citar um exemplo aqui, as hortas que hoje aqui, produtos, frutas, legumes, verduras, que são produzidos pelos nossos agricultores familiares, há uma deficiência muito grande na garantia de financiamentos, na garantia, seja lá de um proagro, como tem as demais culturas de cereais, que o agricultor planta não tem a garantia de que vai conseguir colher e não tem um seguro, um amparo que garanta a ele essa vontade e essa continuidade da produção. Ok. Lucas, obrigado. Quer deixar uma mensagem, alguma coisa para quem está nos ouvindo? Enfim, fica à vontade. Então, em nome das organizações, nós agradecemos também por estar aqui à imprensa, também para nós é muito importante divulgar esse momento, divulgar essa festa, essas ações que acontecem a nível de região, para que nós possamos mostrar que a nossa agricultura familiar, sim, ela existe, ela está forte e as nossas organizações estão aqui lutando no dia a dia para garantir que essas pessoas possam continuar vivendo com dignidade no campo. E deixamos a mensagem aí para as pessoas que valorizem a agricultura familiar, valorizem as pessoas que, de fato, colocam o alimento na mesa do consumidor no dia a dia e que busquem, cada vez mais, comprar produtos oriundos da agricultura familiar, que, com certeza, esses produtos têm uma qualidade muito maior e muito mais satisfatória e garantirá, sim, uma qualidade de vida muito melhor para todos os consumidores também. Ok, Lucas, muito obrigado. Nosso desejo que a próxima edição desta festa seja ainda maior e que a propagação das sementes possa ser um sinal de vida, um sinal de alimentação saudável e que as organizações aí que estão à frente desta festa não se cansem e que novas lideranças possam estar juntas aí para que a gente consiga ter uma alimentação de qualidade e, enfim, que realmente atenda as nossas necessidades e que contemple o agricultor, as pessoas que produzem esses alimentos aí. Valeu, Lucas. Obrigado. Muito obrigado. Então, aqui mais algumas ramas, enfim, algumas mudas, diferentes ramas ou mudas de cana, enfim. Então, aqui a gente pode perceber essa variedade aí de alimentos ou de sementes, mudas, enfim, que serão compartilhadas aí logo mais a hora que for liberada a questão da partilha aí da festa de sementes. Então, mais uma vez, agradecendo as pessoas que nos recebem aqui nesse dia também pela oportunidade, pela possibilidade de a gente estar participando mais uma vez dessa festa de sementes, essa 18ª festa de sementes. Então, a gente consegue perceber essa questão da riqueza de alimentos, a riqueza de diferentes sementes que estão sendo expostas aqui e que logo mais serão compartilhadas entre as mais diferentes comunidades e pessoas que estarão passando por esse espaço aqui. Então, na parte da manhã, a gente já teve uma palestra aí com o Frei Sérgio, onde é que ele acaba destacando também a importância da alimentação saudável, alimentação através da agroecologia, produção de alimentos através da agroecologia. E nós aqui do canal Marcelo Embes fazendo esse registro aí, levando essas informações, você que não consegue estar presente nesses eventos, você pode acompanhar conosco aqui também. Então, aqui a questão de algumas plantas medicinais também. Então, nós também temos muitas plantas medicinais aí que são usadas aí no nosso dia a dia. Olha aqui, Itaju já. Nunca vi falar dessa planta aí, mas vejam aí que está aí presente a quantidade de peijões, enfim. Certo, gente? Sempre lembrando a importância de vocês estarem se inscrevendo no canal, curtir e compartilhar os nossos conteúdos para que eles cheguem a um número cada vez maior de pessoas. Fiquem na paz, fiquem com Deus e até o nosso próximo conteúdo.